É num porto italiano, mesmo ao pé das montanhas, que vive o nosso amigo Marco. Numa humilde casinha, ele acorda muito cedo, para ajudar a sua querida mamãe. Mas um dia a tristeza, chega ao seu coração, a mamãe tem que partir, cruzando o mar para outro país. Vais-te amor e mamãe, não me deixes aqui, adeus mamãe, pensaremos em ti, e tu vais recordar, como gosto de ti. Se não voltas eu irei, a procurar tudo a parte, não importa se for longe, é de encontrar-te.